Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Rodrigues Guterra, sou coordenadora do Polo UAB de Seberi no Rio Grande do Sul. Fiz o curso de gestão em polos, esse curso de aperfeiçoamento que nos foi dado, e achei o curso muito interessante, porque ali falou da rede de relações que o polo tem com a universidade, com a CAPES, dentro do próprio polo, a sua estrutura, como deve ocorrer a comunicação. Então, foi um curso que acrescentou muitas informações e nos lembrou de várias coisas que já havíamos fazendo aqui para que se padronize o trabalho na Universidade Aberta do Brasil. E aí